Fala minha galera Obrigado meu amorzinho que está aqui filmando Galera, é o seguinte Vocês viram que sumiram 11 garrafas De mijo do vovô Essas garrafas já estavam começando A ficar fedendo dentro de casa Joguei fora Vou fazer uma armação, não vai ficar a mesma cor do mijo Mas vou fazer uma armação aqui Colocar um pouquinho de guaraná Água, misturar para ficar um pouco parecido Ele não vai cheirar Não vai abrir para ver As dele eu joguei fora E vou dizer que já está comercializando essas garrafas Que é o mijo del bode Mijo de bode Mijo de bode Então vamos devagarzinho colocando Vou dizer que peguei Vou dizer que peguei mijo De zalitinha Da minha sogra De Luiz Miguel, de Pitoco E estou comercializando como se fosse mijo do véio Então galera Continua mandando tua sugestão Manda aí Tuas ideias E se inscreve no canal Isso é muito importante para a gente Deixa teu like Deixa teu comentário Viu E vai vir muita resenha aí ainda Mas enquanto isso A comercialização Não pode parar, né? Não pode parar E outra Cada garrafinha dessa Está na base de 10 mil 15 mil reais Mas eu estou negociando por 5 mil O mijo del bode O pai está ali na terra Aí eu vou falar no telefone Bem alto Com o cabo que quer comprar Eu vou falar de valores E vai para o dinheiro Quando eu falar nos valores Aí vamos ver o que vai dar Pronto galera Seguinte Mesa repleta Mijo del bode Mijo del bode Para Popularmente chamado Mijo del bode Isso aí é o que combate os zumbis Está vendo? Isso aí é o que combate os zumbis E vou Falar alto aqui no telefone Ele já está um passo a passo Danado ali Vou falar alto Que ele cola logo Quando começar a falar Ele cola Então Vamos lá Vou começar agora Falar bem alto aqui no telefone Alô Fala Vando Vando do comércio Esse comércio é pesado É esse comércio é pesado meu amigo Consegui Vici Vando Não eu consegui Consegui Foi um sacrifício da poma Eu consegui E estou até com mais Com mais descartáveis Para Aumentar a produção Sabe? Pronto Tá? Não tem a perreira não Porque está tudo aqui na mesa já Só não vai ser Olha Só não vai ser Pelo pé Os 500 ml Porque foi difícil Vici? Eu tinha Pronto Eu consegui 11 Aí saí rateando Dividi Foi Mas tem Eu estou com Eu estou com um saco aqui Descartável Que deve ter Umas 40 garrafinhas Não Vando Eu disse a tu O preço da unidade É 10 mil Mas se você conseguir fazer A 8 A 7 Eu ainda vendo Se for mais de uma Sabe? Aproveitar esse momento Tem que aproveitar o momento Que está de procura Muita gente me procurando Eu sou empresário Eu trabalho com isso agora É o meu ramo Isso Não, não baixo não Baixo não Porque não tem mais No mercado eu sou o único Sabe, velho No mercado quem toma conta disso Sou eu Não, Vando Eu não tenho nem o que conversar contigo Meu irmão Eu não tenho nem o que falar contigo Porque é um assunto Que não tem nem Tu está querendo ratear, pô Fiz um serviço aqui Eu estou com 100 pedidos para a Inglaterra Eu estou com 200 pedidos para a França Eu estou dando o meu jeito, pô Estou dando o meu jeito Eu não vou poder Oi, vovô Oi, bom dia Bom dia, velho Espera aí, velho Deixa eu Deixa eu Deixa eu Ó, Vando Eu vou fazer o seguinte Já já eu ligo para tu Tá, já já eu falo contigo O que é isso aí, mano? Hum? O que é isso aí? Espera aí, Vando Já já eu falo Vai, eu vou ligar para tu Vai, tchau, meu irmão Eita, o trabalho está grande, velho Você está trabalhando com o que, mano? Deixa, deixa eu Espera aí Por favor, com licença Por favor, por favor Sai da minha área de trabalho Não, tem mesmo Não, porque isso aqui é o meu serviço agora Sabe, velho? Hum? Seguinte Peguei até mais descartável ali Ai Estou trabalhando com o que, mano? Tá Essas daqui, essas daqui Vou ter que lavar mais essas Ih, tem mais esse daqui Que eu ia Eu estou com umas 300 300 descartáveis desse aqui ali Tem uns aqui pelo chão Trabalho, velho Negócio, negócio O senhor sabe que o senhor Pronto, um comércio acontece assim Quando outra pessoa não quer mais trabalhar O empreendedor vai Onde aquela pessoa não faz, sabe? Hum? Aí eu percebi que o senhor não quer mais trabalhar com esse negócio de mijo Hum? Aí eu tenho que aproveitar em cima disso e fazer o meu Aí eu estou vendendo, sabe, velho? Peguei mijo da minha sogra Peguei mijo de Zalquinha Peguei mijo de Luiz Miguel Peguei mijo de Pitoco Pra quê? Tu está pegando mijo do pessoal pra quê? Pra esse mijo? Não, é para vender, velho É para vender Eu vou estar feito atalho, vovô? Eu vou estar feito besta Não grite não, seu filho de rapariga Não grite não, seu filho de rapariga Você não está feliz Eu não sei, calma Não grite não Não grite não Não grite pra mim não, seu filho de rapariga Você não grite pra mim não, meu filho de rapariga Tá bom Seu filho de rapariga Não grite não Tá bom, eu vou gritar mais não Se você quiser falar comigo, você vai falar agora Não grite não, também a mão do seu porcinho Tá bom, vovô Tá bom Você só começou O meu negócio agora é esse aqui Eu estou vendendo Aí lidei pra... Que porra de negócio é isso Tu está aqui com o tempo que eu estou realizando? Sem... Sem garrafas pra... Pra Inglaterra Duzentas pra França Tem trinta e oito pra Brasília que me pediram Calma, mano Deixa, deixa, deixa Porque tudo me dá... Não Ei, ei É o que, mano? O que é isso? O que começa é isso? Estou vendendo mijo como se fosse seu Mijo de bode Mijo de bode Mijo de bode está o maior sucesso aqui na internet Estou vendendo pela internet Que eu não vou botar a minha cara, né? Eu botei uma outra foto lá E é mijo de bode, mas é É, é mijo de... Não, mijo de bode Mijo O bode é eu É porque é desfa... Não... E o bode é eu? Não, nem nada a ver com o senhor isso não É o nome, que é o nome comercial Todo mundo aceita E estou vendendo aqui o meu negócio Só pode deixar eu trabalhar Está vendendo, mano E tu está vendendo... Por quanto, mano? Rápido, velho Fala, negão Estou aqui ainda, estou aqui Pronto Pronto, vou separar essas dezesseis aqui para tu Fecha nos sete mil cada uma Porque... Pronto, nem eu nem você Nem eu nem você Vamos fazer o seguinte Seis e quinhentos cada uma Aí a gente negocia Porque eu estou... Eu estou com mais... Eu estou... Eu estou para fazer mais vinte agora, pô Só em período de meia hora eu faço vinte aqui para tu Tá bom Vai, fechou então Seis e quinhentos cada uma Tem dezesseis Vai, faz uma transferência para mim aí Que aí eu... Eu vou deixar aí contigo E tem cem guardadas já no depósito Não, eu estou com trezentas guardadas no depósito Aí eu tenho que correr, pô Tem que correr que eu fiz o pedido aí do... Do... Vai, vai, depois eu te explico Vai, baixar Ó, mané Eu posso... Eu posso trabalhar, velho? Pode, pode, pode Ó, mané Enquanto as pessoas não querem trabalhar Mané, mané Eu disse ao senhor Vamos trabalhar sem estresse Aqueles meus onze... onze garrafas Não está aí dentro, envolvido aí não Aquelas onze garrafas que sumiu minha Ó, eu vou dizer um negócio ao senhor Me passaram aquelas suas garrafas Passaram como? O caba que pegou me passou aquelas garrafas suas Aí ele devolveu para tu Vendeu para tu Ele me vendeu Ah! Tem desse E tu está vendendo aí Tu está pegando e misturando aí Botando um pouquinho desse e outro mijo, pessoal Não, aqui Vê só, o seu mijo Ele é um mijo diferente Mas ninguém... Ei, ei Deixa eu te dizer um negócio Aqui só não tem mijo não Misturei com tudo Aqui tem tudo Tem mijo Tem corante Tem, tem, tem Tem tudo Eu estou falsificando É, mané Isso vai dar zebra, mané Vovô Vovô Joga mijo no zumbi Eu não estou nem aí Vovô, eu não estou nem aí para zumbi Não estou nem aí Para nada, vovô Eu não estou nem aí para zumbi Quer dinheiro, né, mané Vovô Vovô Eu não ia te dizer não, mãe Ei, deixa isso aqui Isso aqui é só uma parte Isso aqui é a ponta do iceberg Mas deixa eu te dizer Hum Rapaz, que galinha grande Grande da porra, vovô Não, mané Deixa a galinha para lá, mané Vamos comigo Vamos ver o negócio da gente, mané Que negócio da gente Tu quer Tu quer Quebrou? Essa é a girafa Girafa? Quebrou? Quebrou, mané Quebrou, mané Mané Eu quero resolver os meus negócios, mané Que negócio? Ei, ei, ei Que negócio? Que negócio? O barulho jogou fora o seu investimento Eu disse para não fazer isso Foi roubar Pegaram as suas 11 gramas Para vender na conta, mané 6,5 6,5 Eu mesmo estou mijando Sabe, velho Mas, mané Não vai prestar, não O pessoal vai querer, não Não, mané Quando jogar no pessoal não vai para o civil, não Não vai civil? Tu está ficando doido Mané, mané Mané Mané, deixa eu dizer o negócio aqui Tem 300 ali 300 a 6 300 garrafas, mané É onde tu arranjasse danado de tanto mijo, mané Vovô Eu estou comprando mijo dos outros da rua Tu está comprando a quanto, mané? Até a Lúcia, a Lúcia e a mijo Está comprando a quanto, mané? O mijo da rua? Tem um pessoal aqui Um real, uma garrafa Ah, um real Quem é que não quer mijar? Aí tu vende por quanto, mané? Por 6.500, velho, mané? 6.500, o cara tem que ser inteligente, vovô Eu disse a tu Vamo comigo Tu desistiu, velho Mané, mas o pessoal vai vim atrás da gente, mané Vem não, vem não Sabe por que não vem? Sabe por que não vem? Por que, vovô? Só tem o senhor Estou usando sua imagem, sabe, velho? Mas está mostrando a minha imagem Ah! Eu não sou nem a minha... A minha imagem Não, não, né, mané? Entenderam-se? Eu, você, nada Não está falando nem o seu nome Não, primeiro que a sua Eu estou usando sua foto no perfil, sabe? Estou usando como se fosse o senhor Que está vendendo essa... Está dizendo que é o meu amigo Isso, não é, mané? Até o cadastro lá no governo Eu botei seu nome Tudo, botei, está tudo certinho Eu botei o meu nome Está tudo certinho Só que aí vai para outra conta Mas, ei, ei, ei Eu vou... Eu vou lavar a tua mão, né, Lacha? Lavar como? Eu vou lavar a tua mão, filho Como, mané? Eu vou lavar, ela está suja Eu jogo aqui dentro Joga água ali, né, mané? É, é, é Esses mil litros ali Dá para lavar a minha mão E eu tomando no caneco, mané? Ei, calma, calma Eu não vou querer esse negócio, não, mané? De que? Esse negócio aí não vou querer não Espera aí, calma O senhor tem que querer O senhor tem que querer Esse aqui é meu serviço Está no meu nome, mané? Está no meu nome, mané? Calma, vovô, calma Eu vou na polícia e digo Que isso está acontecendo Ei, 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 ei Eu vou na polícia Ei, 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 ei Vai, vai, eu vou É assim que a gente vai ver Ei, vem cá Esse negócio não pode falar perto da mulher não Vamos ali para o terraço, vem Eu vou A gente vai se acertar, vem cá, vem Olha Olha, olha, não, não Ei, ei, papo de homem, ei tu, mané? Ei tu, ei tu A gente é o que? Você é sincero? Eu sou o que, seu? Só o seu pare, porra Nós somos sócios, né, mané? Nós somos sócios, né, mané? Sócio é sócio, né? Nós sempre fomos sócios, né? Agora, você não pode deixar eu fora desse negócio, né, mané? Porque nós sempre não fomos sócios, né, mané? É sócio Não é porque eu fiquei nervoso Queria arrancar meu cunhãozinho e tal Não, esquece isso, esquece isso Eu fiquei nervoso, eu queria mais, 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 mais Ei, mané, mané, mané? Vamos negociar aqui, vem Porque se as mulheres escutarem ali, dá um rolo da puta Tem muita, já tem muita garrafa, né, mané? Eu vou, mano, com trezentas Estou com mais essa de vinte e oito É mesmo, mané? Já entrou dinheiro, mané? Já entrou um dinheirinho, mané? Já está entrando um dinheirinho? Calma, calma Vem cá, vem cá Ô, mané Ô, mané Ô, mané Calma, calma Isso aí a gente... Ei, vem cá, vem cá Vamos lá, aqui, aqui Vamos lá, né? Que até ali a gente pode escutar, sabe? Hum